Muitas gestantes desenvolvem anemia, principalmente no segundo e no terceiro trimestres de gravidez. Isso, apesar de comum, não é desejável. A mulher vai ficar mais cansada, ela vai ficar mais prostrada, ela vai ter mais falta de ar, pode ter dor de cabeça, dores nas pernas, dificuldade de realizar suas tarefas diárias, mas a anemia também aumenta o risco de partos prematuros e até pode fazer com que o bebê tenha um QI mais baixo. Então precisa sim acompanhar, precisa fazer os exames na gestação e precisa adotar uma dieta que seja rica em ferro e vitamina C. Então alimentos ricos em ferro, além das carnes, os feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, os vegetais folhosos, verdes, escuros e boas fontes de vitamina C para você conseguir absorver esse ferro todo. Então laranja, limão, tangerina, camu-camo, acerola, todos esses alimentos vão contribuir para que você tenha uma gestação saudável. Tchau! Tchau! Tchau!